Quando eu penso em desempenho, tem vários fatores que podem afetar o desempenho no processo de armazenamento de dados em um disco rígido. Um desses fatores que podem determinar desempenho é o que nós chamamos de fato de RPM, ou rotações por minuto. Outros fatores que podem afetar o desempenho para gravação e leitura de dados no disco rígido são bem variáveis. Por exemplo, às vezes você compra um disco rígido e ele é para ser conectado num padrão chamado IDE, que é um padrão mais antigo. Esse padrão IDE não é muito rápido para realizar a gravação e a leitura de dados em um disco rígido. Então um disco rígido conectado num padrão de conexão IDE não é tão rápido assim, até porque esse padrão de conexão chamado IDE é mais antigo. Mas tem outros padrões de conexão. Por exemplo, tem discos rígidos que podem ser conectados a um padrão chamado SATA, S-A-T-A, SATA, que é serial ata, que é um padrão bem mais rápido que o IDE antigo para gravar e ler dados num disco rígido. Então se você comprou um disco rígido mais moderno, provavelmente ele tenha, se ele é um disco rígido interno, ele tenha um padrão chamado SATA, S-A-T-A, que é um padrão de conexão para disco rígido, para unidade CD, para unidade DVD, mais moderno e pode gravar os dados de forma mais rápida no disco rígido. O que eu quero te contar com isso é que existem várias formas de conectar um disco rígido. Inclusive existem discos rígidos HDs externos, que tu pode comprar para realizar operações, por exemplo, de backup, de cópia de segurança. E esses HDs externos, esses discos rígidos externos, podem ser conectados em portas USB do teu computador, ou ainda em portas eSATA, que seria um SATA externo. Então nós temos possibilidade de conectar um disco rígido a um computador de várias formas. Pode ser IDE, discos rígidos e IDE são mais antigos, não tão eficientes. Temos o padrão SCSI SCSI, que é um padrão de conexão, também para disco rígido, SCSI SCSI, que é mais rápido que o IDE. Tem o padrão SATA, bem mais moderno, mais eficiente, se comparado ao IDE antigo. Temos também a possibilidade de conectar discos rígidos ou HDs externos, quer dizer que ficam fora do gabinete. E aí tu pode comprar, sim, um HD que seja USB. E aí muita gente vai lá, compra um HD, um disco rígido USB, conecta no computador e começa a gravar seus dados nesse HD externo. Principalmente para operações de backup, que significa cópia de segurança. Então muitas provas cobram se o disco rígido pode ser um recurso para cópia de segurança, para backup. Pode. De repente eu pego os dados que estão armazenados no meu disco rígido interno e faço uma cópia de segurança, um backup desses arquivos, num HD externo. Quer dizer, num disco rígido externo, que poderia estar tranquilamente conectado a uma porta USB do meu computador. Até porque hoje em dia o padrão USB também evoluiu. Nós temos padrões USB, como o USB 2.0 e agora o USB 3.0, que é muito mais rápido até que o 2.0 e permite realizar cópias em HDs externos de forma muito rápida, porque o padrão USB para conectar HDs externos, ele evoluiu também. Então se a gente imaginar o USB 2.0 e agora o USB 3.0, a gente tem um incremento de velocidade. O padrão USB vai evoluindo também para abarcar as novas necessidades de velocidade dos dispositivos externos. Certo, pessoal? Isso era o que nós tínhamos então para falar sobre o disco rígido do teu computador. Até a próxima aula e bons estudos!